Criança de 11 anos com ansiedade, nossa, menos ponto é mais, tá? Lembra disso. Então, o que eu faria? Coloca um ponto só, vai colocar os três... Sim, ó, eu sempre uso os três pontos principais. Uso os três pontos principais. Quem tem dúvida de onde localizar, por quê, assiste o vídeo que tem ali no canal. No canal tem um vídeo falando dos três pontos principais, então assiste lá pra gente não ficar repetindo isso toda live. Mas sempre, tá, gente? Sempre, já entendo, eu só tô falando os pontos relativos à doença que a gente está falando na live. Mas todas as outras lives que a gente fez, eu sempre vou usar pra doenças autoimunas, a doença autoimune, depressão, sempre. Só pra eu não ficar repetindo isso, pra não ficar cansativo pra vocês também. Então assiste o vídeo lá pra vocês entenderem o porquê. Na criança, por exemplo, de três aninhos, eu usaria os três aqui e posso usar ansiedade. A minha ansiedade vai ficar mais ou menos aqui, ó, tá? Ela é o final da minha hélicos aqui, desse gordinho, ó. Bem aqui, assim termina, abaixo da minha incisula intertraginosa. Tá?